Andréa, é uma satisfação imensa estar aqui contigo hoje, você contando um pouquinho da sua história. Temos muita história para contar, na verdade, mas aqui vamos dar uma resumida. E antes de tudo, agradecer a você por compartilhar. E pergunto já de antemão se você autoriza a compartilhar isso nas redes sociais, no meu site. Autoriza? Claro que eu autorizo. Pronto. Conta um pouquinho de onde você é, como você chegou aqui, como eram os seus sintomas. A respeito do tratamento, como é que você enxerga a situação hoje? Ah, é difícil até começar, né? E onde você é? Eu sou de Rondônia, eu sou de Vilemã, mais precisamente. Mas quando eu comecei o tratamento com você, eu morava em Porto Velho. E eu cheguei aqui através de redes sociais. Acho que o Facebook, na época. E depois eu conheci o seu blog. Eu lembro que você tinha feito uma cirurgia na TEM. Estava passando por maus bocados. Na verdade, te contatei antes da cirurgia. Verdade. Te contatei antes da cirurgia, mas na época não era algo assim, né? Que fosse possível pensar num tratamento tão longe. De sair de Rondônia pra cá, né? É, e aí eu tentei o que estava ao meu alcance, que foi a cirurgia. E aí, a coisa não saiu como você gostaria, né? Não. Eu tive uma ligeira melhora, mas ela não durou por muito tempo. E depois de um certo tempo, administrar todos aqueles sintomas, eles ficaram muito maiores do que eu. Como eram os sintomas? Vários sintomas. Além de dor de cabeça, limitação de abertura da boca, tontura, dor generalizada pelo corpo inteiro, eram muitos sintomas. E aí, por fim, você acabou vindo, né? Com mais de esforço, acabou vindo, a gente começou... Teve um episódio curioso quando você chegou aqui, eu achei que você contasse. Na hora que eu avaliei teu caso, eu disse, eita, caramba, não dá pra iniciar teu tratamento. Não foi isso? Foi. E a gente traçou metas de que patamar que você teria que modificar de hábitos alimentares, uma série de coisas, porque haviam muitos problemas sistêmicos que iriam limitar o tratamento. E aí você, eu lembro que você me passou a mensagem, né? Que voltou no avião. Conta aí. É verdade. Quando eu cheguei, você avaliou os meus exames e você falou, olha, geralmente eu não inicio o protocolo de tratamento assim, mas pelo que eu avaliei aqui, eu tenho quase certeza. Eu só preciso pedir o exame pra confirmar, porque você não vai acreditar em mim, que parece meio fantasioso. Primeiro eu quero que você inicie esse protocolo de tratamento pra depois nós pensarmos em colocar o dispositivo que é o que você oferecia na época como tratamento. Exato. Era uma questão sistêmica, junto a um amigo, né? Doutor Gustavo Cizani, um médico, pra poder fazer uma... arrumar o terreno, como a gente diz, antes de começar. Eu lembro que você mandou uma mensagem engraçada, sofrida, né? Engraçada agora, tragicômica, depois que já passou, né? Dizendo assim que... E voltou chorando no avião que não tinha começado o tratamento específico da TV e depois... Vendi tão longe, né? Com tanta expectativa e tô voltando sempre o dispositivo que era... E estamos só no 2015. E aí no meio de 2015 iniciamos o tratamento, você voltou, quando a gente começou a ver os resultados da parte sistêmica, eu iniciei o tratamento e as coisas começaram finalmente a andar. Tivemos umas dificuldades aí no meio do caminho? Tivemos, claro. Assim que eu iniciei o tratamento do doutor Gustavo, que foi aquele processo... Alimentação, suplementação, né? Eu fiquei três dias, assim, enlouquecida dentro de casa, com crise de enxaqueca. Aí eu me lembro que eu liguei pra você, eu te mandei uma mensagem, não sei, e você falou, olha, não tem nada de errado, você tá só sentindo os efeitos da abstinência de uma alimentação desagrada. Fica calmo que isso passa. E aí? E aí foram dias sofridos, até o meu corpo entender, né? Que eu tinha que ter uma nova rotina de alimentação. E aí finalmente passou, eu lembro que você mandou... Passou, claro que passou. Uma mensagem... Você mandou uma mensagem também interessante, foi assim, Doutor Marcelo, realmente agora eu entendi que a alimentação, que o que eu... Especialmente o doce, no outro caso, fazia a diferença, não foi? Faz, e depois de... Seis meses depois do tratamento, eu me lembro que eu falei assim, olha, é como se eu tivesse saído do inferno e tô no céu. Tive uma melhora muito grande, era quase que inacreditável, né? Nossa, não foi uma modificação ali que condiz com a melhora. Foi como se eu estivesse lá no inferno e tô no céu com a melhora que eu tive. Realmente a melhora foi grande, não curto espaço de tempo. Pois é, e no final das contas a gente também teve que decidir se ia remover ou não ia remover os artefatos cirúrgicos que tem dentro da sua articulação, né? Porque tinha feito a cirurgia das âncoras, correto? Certo. A gente decidiu não remover, e ainda assim a gente conseguiu melhorar a abertura de boca. Eu lembro que você tinha um pouco mais de um dedo de abertura de boca quando chegou aqui. Eu acho que agora tá normal, né? Tá normal, tem quase 50 milímetros de abertura de boca. E nem boca. Enfim, as coisas caminharam. Hoje você tem que ter um cuidado com o estilo de vida. Conta aí o que acontece se você bagunçar o estilo de vida. Ah, tem que focar, tem que estar tudo redondinho. Alimentação, dieta, sono, tudo tem que caminhar junto. Pois é, e recentemente você contou que precisou remover o dispositivo intraoral pra poder fazer uma limpeza odontológica? Foi o que aconteceu? Ah, eu acabei com a minha noite. A sensação que eu tenho, né? Um desconforto muito grande, a sensação que eu tenho é que o olho, ele tá caindo pra dentro da cabeça. É uma sensação muito doida. Só se você sentir isso pra você entender. É, não tem a ver com alterações de percepção neurológica, né? É como... Desequilíbrio. Exatamente. É como dor do meio do fantasma, a mão que não existe dói, né? De quem sofreu alguma perda, enfim, são sintomas neurológicos. Enfim, então hoje a gente poderia dizer que você tem um controle do teu caso? Sim. Porque não é zero de dor, tem as questões cervicais, tem a enxaqueca, tem outras coisas que acontecem. Agora se a termina não estiver regulada, bagunça. Eu digo que eu vivo um dia de cada vez, né? Tenho dias bons, eu tenho dias que eu esqueço, que eu tenho dor, eu vivo muito bem. E eu tenho dias ruins. E às vezes um fator ali que eu descuido um pouquinho, ele é suficiente pra bagunçar todo o cenário. Pois é. E tem gente que pensa que o tratamento é só um dispositivo, né? E a gente vê que é um conjunto, né? Ou exemplo, claro, ontem você não conseguiu fazer o exame, você falou, o que que tá errado? Como é que tá a dieta? Eu falei, não, dieta, né? Aeroporto, comida de aeroporto. E não, então vai pra casa, descansa, ajusta a dieta e amanhã você volta. E hoje a gente conseguiu fazer o procedimento sem problema. Não dá pra mentir pra você, né? Pois bem. Fico feliz, agradeço. É uma história incrível. E as pessoas às vezes comentam assim, ah, e todo paciente fica zero de dor. Não, tá aqui um exemplo. A questão é que às vezes tem limitações, né? Tem lesão residual, cirúrgica, pós-cirúrgica, melhor dizendo. Tem outras condições de base, condições sistêmicas, tem, enfim. Agora, o mais importante é entender que hoje você reconhece, sabe quais são os adversários, digamos assim. Hoje eles têm cara. Antes não sabia o que que era. Então você fica no mar de dor e descontrole. Hoje você sabe. Sabe quando você bagunçou na alimentação. Sabe quando deixou de suplementar. Sabe quando deixou de dormir, que foi outro fator que tem um peso muito grande no teu quadro. E é isso. Nada melhor do que você contando pra que as pessoas possam entender que isso é real. É real, com certeza. Então tá, fico muito grato. São seis anos de alta. Seis anos de alta do tratamento. E alta, como eu disse, nem sempre é ficar zero de dor. É ter controle na vida, né? E curtir o marido, a filha. E ter condições de lidar com as questões do dia a dia. É verdade? Com certeza. Obrigado por tudo, minha querida. Tudo de bom pra você e sua família.